E aí rapaziadinha do canal, tamo aqui rapaziada na luta mexendo aqui Montei o para-choque no caminhão onde ficou bacana Só que tem que ajeitar lá porque ficou meio torto Tô com um retentor aqui Aí eu vou montar depois mais tarde as lanternas que eu ganhei aqui Ah, ficou bacana Dois lanterninhas pra botar na traseira do FNME É show de bola Deixa eu lá mostrar a frente do caminhão lá pra você ver como é que ficou lá Aí essa música no fundo aí vai dar problema Mas vamos ver, vamos deixar postar assim mesmo Ver o que acontece Mostrar pra vocês ali como é que ficou Encostado no meio do mato aqui Nem tiro o carregador daqui Cada 4, 5 dias com o interclima ligado tem que tá dando uma carguinha Bateria pequena Olha o para-choque como é que ficou Aí eu vou ter que só acertar a dobra dele Botar ali de novo O preto é foda Não sei se tá aparecendo bem no fim do vídeo Por causa da caridade Depois eu vou ter que fazer um recorte aqui do Do Cibier pra dar um desenho nele Mas ficou bacana Falta alinhar ele agora e fazer os recortes do Cibier Melhor do que eu pensava Botar as lanternonas atrás ali Vai ficar show de bola Vou trocar essa travessa de trás aqui Que ela tá quebrada Quando eu trocar ela Vou pôr as lanternas em cima na travessa Já bem no estilo